E o comer compulsivo é aquele que você come, você acabou de comer, não tem fome nenhuma. Você acabou de comer, mas você tem uma vontade de comer avassaladora e você precisa voltar a comer. O que é isso? É compulsão. E muito provavelmente, muito normalmente, a compulsão sim, ela é engatilhada pela ansiedade. Pessoas ansiosas têm compulsão. Ai, Lúcia, então quer dizer que se eu tenho compulsão, necessariamente eu tenho ansiedade? Muito provavelmente. Eu não vou dizer que 100% dos casos, porque é muito ruim generalizar de uma forma muito radical. Mas é muito provável, sim, de que quando a gente tenha mais, sei lá, 90%, vai, muito intuitivamente, muito intuitivamente, 90% das chances que quando a gente tem compulsão, a gente tem ansiedade. Existem outras patologias que podem levar à compulsão também, mas muito mais à ansiedade.